Aleluia! Halabara sai! Aleluia! Armas preparadas! Soldados apostos! Prontos para a batalha! Atenção! Verdadeiros adoradores! Da última hora! O tempo de cantar chegou! Então levante a tua mão e receba a tua vitória no louvor! Ale pipoca! 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 Ale pipoca que aqui vai sonar! Ale pipoca! Ale pipoca! Ale pipoca! Ale pipoca de novo! Ale pipoca! Ale pipoca! Ale pipoca! Ale pipoca que aqui vai sonar! Senar Peribe vai saber Que o Deus dos crentes Ele é terrível! A lava-cama da lava-sara A baranha! Calaboração Olha meu irmão, você hoje se prepare Porque aqui algo vai acontecer Tá preparado um mistério diferente E nessa festa daqui a pouco tu vai ver Nós tem um anjo, um anjo forte e guerreiro Que por ti nessa guerra vai lutar E todo o sofrimento que está passando Em um minuto tudo isso irá pintar Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco Olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco Olha o pipoco que aqui vai sondar Olha o pipoco, olha o pipoco Quem sabe o pipoco, pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco Olha o pipoco, escute Na mão do anjo, o pastor ainda tem uma arma diferente E é com ela que ele vai pelejar Uma baçuta preparada pelo rei Especialmente pra o inferno ensondar Nem com a fama e cair, nem dinamite Pode entrar contra essa arma triunfar Mas quando ela atira, dá o inferno e sem menos Entra em grande problema e arrejeitar Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Aquele que está ligado no céu Está vendo o anjo aqui Aquele mesmo anjo que matou 185 mil Descendo a raia Não tem muralha, nem gigante, nem parede Que essa arma se não possa derrubar Em todo exército da terra, nem marinha Infâncias armadas se juntando pra ganhar Pois é debalde em vão todas estiladas Pois essa arma faz a terra e sem mexer Derruba o muro, quebra o arco, canta lança Igreja te prepara, pois agora tu vai ver Isso é o pipoco, 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 pipoco de Jeová Pipoco, 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 pipoco de Jeová Receba, 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 rece Olha o pipoco, olha o pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco Olha o pipoco que aqui vai andar Receba o pipoco, é punido o pipoco É lugar o pipoco, pipoco de Jeová Olha o pipoco, olha o pipoco, olha o pipoco Olha o pipoco que aqui vai andar Pela paração de me dar a boca é melhor Pela paração de me dar a boca é melhor Pela paração de me dar a boca é melhor Pela paração de me dar a boca é melhor